O coito programado está indicado principalmente para casais mais jovens por apresentarem maior chance de resultados positivos. As mulheres com mais de 35 anos que optarem por este tratamento devem ser alertadas quanto às taxas de sucesso quando comparadas com outras mais sofisticadas. Está indicado também para casais que não têm um diagnóstico do motivo pelo qual não conseguem a gestação, a chamada esterilidade sem causa aparente ou infertilidade inexplicável. Mulheres que não ovulam adequadamente, como por exemplo a síndrome dos ovários policísticos, também se beneficiam do coito programado com indução da ovulação. Antes de começar este tratamento, uma pesquisa básica deve ser feita. A fertilidade masculina deve estar comprovada pelo espermograma. Os hormônios devem ser dosados e a anatomia feminina deve estar íntegra. Esta avaliação é feita pelo ultrassom e pela esterossalpingografia. Não deve ser esquecida a pesquisa de doenças infecciosas, tanto no homem como na mulher, pois podem afetar a gestação. São exemplos dessas doenças a toxoplasmose, rubéola, hepatite e HIV, entre outras. O acompanhamento de ovulação é feito pelo ultrassom transvaginal. É importante que a mulher esteja tomando ácido fólico ou um substituto equivalente, com o objetivo de evitar malformação do sistema nervoso central do bebê. O ciclo menstrual pode ser natural, que não usa medicação, ou induzido, que utiliza remédios indutores da ovulação. No ciclo natural, a paciente tem um único óvulo e com chances de gravidez menores, mas dificilmente terá gestação múltipla. O ciclo induzido pode aumentar as chances de sucesso, mas eventualmente pode aumentar também a chance de gestação de mais de um bebê. O tratamento começa no segundo ou terceiro dia da menstruação, quando se realiza o primeiro ultrassom, independente da paciente estar menstruada ou não. Neste dia, os ovários são analisados para se verificar a existência de cistos remanescentes do ciclo natural anterior à contagem de folículos antrais. Se houver um cisto grande, diferente dos pequenos que aparecem nesta imagem, o ultrassom poderá ser repetido no quinto dia, ou, se o especialista preferir, o tratamento será adiado para o mês seguinte. Neste mesmo dia, avalia-se o endométrio, que é o tecido que reveste a cavidade uterina por dentro, local onde o futuro bebê deverá se implantar. Neste momento, ele deve estar fino, pois deve ter descamado durante a menstruação. Nos dias que se seguem, deverá tornar-se mais espesso para receber o embrião no dia certo. Alguns dias após, observa-se o crescimento dos folículos ovulatórios, que aparecem neste vídeo como bolinhas pretas, dentro das quais estão os óvulos. Cada folículo deve ter um óvulo no seu interior, que não pode ser visto a olho nu. Em sincronia com o desenvolvimento do ciclo menstrual, o endométrio vai se espessando para ficar mais receptivo para o embrião. Ao redor do décimo ao décimo segundo dia do ciclo, os folículos devem atingir a dimensão ideal para ovulação, cerca de 8 milímetros. E o endométrio trilaminar deve chegar a uma espessura superior a 7 milímetros, ideal para a implantação do embrião. Com estas características, aplica-se um medicamento injetável que provoca ovulação em um período médio de 36 horas. Com a determinação do dia da ovulação, orienta-se ao casal para ter relações sexuais nos próximos dias, aumentando assim a chance de sincronia entre a ovulação e a relação sexual. Os espermatozoides são depositados na vagina e, por si só, caminham em direção ao óvulo, na tuba, onde ocorre a fecundação. As relações sexuais poderão ser diárias ou em dias alternados. 16 dias após, será conhecido o resultado. A taxa de sucesso está ao redor de 12 a 14% e vão depender da idade da mulher, da qualidade dos óvulos e dos hábitos do casal. A taxa de sucesso está ao redor de 12 a 14%. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto